Você que sabe. Com quantas pauladas se afunda uma canoa. Já percebeu que sua vida está à toa? Mudaram os rumos de brincadeira. Mediram forças que regras surgiram. Por desespero da nação. E você morre pelo pão. O que caiu no chão? Fica aí no chão. E não na mão do teu irmão. Segura aí, bonitão. Aperte o cinto, porque senão... Vão arrancar seu coração. Mas é melhor você perder. Se rebaixar, envelhecer. Se desligar do que quer ser. Chupar o sangue do poder. Gritar bem alto, vá se fuder. Saber fingir que vai chorar. Se arrepender e se vingar. Naqueles juros da prestação. Beijando os lábios do irmão. Fazendo até o Criador. Acreditar neste mentor. Pois ninguém para de viver. Por ter sonhado com o sabido. Por que logo, ao nascer... Choravas alto. Sem entender. Por que é que a vida te faz doer? Já que você não sabe... O que fazer com o que sabe? O que fazer com o que sabe? Fazer com o que sabe. 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 Obrigado.